Eu acho que ele está ultrapassando um pouco o limite do cinismo e isso em campanha cobra um preço. Pode parecer que é uma esperteza, pode parecer que ele é o mais esperto dos mortais num primeiro momento, mas eu acho que quando chegar lá na frente ele vai ser cotejado entre o que ele está dizendo, esse bando de mentira e sandice que ele está dizendo e a sua obra, sua obra dita, escrita, sua obra investigada, sua obra política. E o que é a obra política do Lula no Rio de Janeiro? A obra política do Lula no Rio de Janeiro se chama Bum da Petrobras por intermédio ali da tal política em que era obrigatório o conteúdo nacional em todos os consórcios, a mudança do regime de concessões para o de partilha e aquela obrigatoriedade da presença da Petrobras, aquela ideia insana e megalômana de que o Brasil deveria começar a produzir estaleiros, produzir plataformas, vamos fazer o boom da indústria naval no Rio de Janeiro. Com isso ele encheu as burras do senhor Sérgio Cabral e seus aliados de dinheiro. E esse dinheiro não foi usado para pagar nada para o Rio de Janeiro, para resolver o imenso abismo social que tem no Rio de Janeiro, as imensas carências de habitação, de saneamento, de educação, de nada. Foi usado para ir para Paris, fazer farra dos guardanapos com os aliados, para financiar um projeto de Copa e Olimpíada totalmente insustentável e que teve como contrapartida um pagamento imenso de propinas para alçar a tal do Grupo X à condição de um supergrupo brasileiro que nunca produziu quase um parafuso. Foi isso que foi a obra do Lula no Rio de Janeiro. Foi o cinismo com seu aliado Eduardo Paes naquela famosa gravação da PF em que ele ironiza Maricá, cidade de Maricá, cidade na qual o Lula fez esse comício vergonhoso e mentiroso. E aí o Lula vai ser posto diante das imagens, ele e o Sérgio Cabral no palanque, ele dizendo que era uma obrigação ética e moral eleger o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, que nenhum outro político tinha feito pelo Rio de Janeiro aquilo que o Sérgio Cabral tinha feito. De fato, nunca, nunca antes no Rio de Janeiro, nem Garotinho e sua família conseguiram promover a pilhagem que o amigo do Lula, o brother do Lula, Sérgio Cabral, promoveu. E qual era o pano de fundo político desse discurso? Era aquele segundo o qual o Rio tinha sido penalizado por séculos, décadas, de brigas entre o governo federal e o estadual e que agora, graças a essa parceria bem-fazeja entre Sérgio Cabral e Lula, e depois Sérgio Cabral e Dilma, e depois Pezão e Dilma, o Rio seria beneficiado, conversa mole. Quem foi beneficiado foram o senhor Sérgio Cabral, seus aliados, os aliados do Lula, foi esse pessoal que foi beneficiado. E é triste ver que ele vai a um palanque, arrota esse monte de mentira, vomita um monte de mentira sobre o eleitorado, e o pessoal ainda aplaude. Aplaude por quê? Porque tinha servidores com crachá uniformizados da prefeitura de Maricá, que é governada pelo PT. Ou seja, o PT ainda usa o seu exército, o pouco que lhe restou de exército, nas poucas cidades nas quais ele não foi varrido do mapa, depois do festival de corrupção que promoveu, para ir lá bater palma para o senhor Lula mentir. É isso que o PT faz no Brasil. Eu acho que na campanha vai chegar uma hora em que essa história vai ser contada desse jeito, e não por essa voz roufenha do Lula, que já não tem o menor problema em mentir em alto, baixo, tom, em cima de palanque, no Twitter, em entrevista à imprensa internacional. Ele vai mentindo onde quer que ele esteja, porque ele está preocupado em salvar a própria pele da cadeia. É isso que ele está preocupado.